Olá, Mário. Que susto! Mário. Que história? Que história é essa que a Vanessa me contou? Me diz que não é verdade, Mário. Me diz que ela tá mentindo que você não vai casar com ela. É verdade, mãe. Eu e a Vanessa estamos apaixonados. É mentira, Mário! Você não ama aquela menina. Você não é capaz de amar ninguém. Não fala assim, mãe. É duro de dizer, Mário. É duro de admitir. Mas você não tem bom sentimento. E se você continuar fazendo maldade pra mais só... Sabe o que você não tá errada? Eu vou me casar com a Vanessa e vou tirar a barriga da miséria. Eu não vou deixar você casar com ela, Mário. Eu não vou deixar. Olha aqui, mãe. Você não manda em mim. Eu vou me casar com a Vanessa. E vou me vingar daquela desgraçada da Marisol. Eu não vou deixar você casar com a Nigeti. Eu vou deixar você casar com a nova equipe. Eu não acabo de me torcer. Eu não esperava nada. Obrigado.